O que é que você pede sorrindo que eu não faço chorando, hein? Ah, é assim, tá, bonitão. Vem banho, coloquei meu pijama, tirar um cochilo. Oba! Gente, hoje que eu vim conhecer a praia aqui, trazer as meninas... Oi! Cadê você? Cadê? Cadê a poluzia que tá me chamando? Vem cá, babó! E aqui, gente, olha, é um resort que tem aqui dentro do condomínio e tem essa praia, tá vendo? Olha. Mas a água tá tão fria, tão fria que tá... E aqui também tá frio, né? Tem um solzinhozinho, mas frio. Agora continuamos o barulho do mar. Olha pra isso, quem quer nadar no banho, tá na água, não dá não. Olha que lindo. Oi! Mamãe, a piscina é quentinha? Você quer ir? Vai quentinha. Você quer ir na piscina ou você quer ir no parquinho? Vai quentinha. Tá, deve estar, né? Vamos lá, chamar a flor. Vai quentar? Ih, a piscina é fria? A piscina. Aí, do lá tá mais quentinha. Vem na areia, ó. Vem, florzinha, brincar aqui, ó. Cadê? O barquinho. Cadê quentinho? Aqui, vamos brincar lá um pouquinho no parque? Olha lá o parque. Ó. Você quer? É o flamingo. É o flamingo? Sim. Linda. Linda. Sabe tudo. Flou, Flou? Diz que a piscina aqui é fria, gente. Vamos assim. Vamos sentar, vovó. Uai, mas... Vamos, podemos. Sentar, vovó. Vamos. Você quer comer alguma coisa? Sentar, sentar. Tá, vamos sentar, então. Vem, tia Rafa, sentar. Vem, Flou, Flou, sentar. Pra que você quer isso? Eu quero o rema-rema. Você quer o rema-rema? Sim. O homem não tá aqui pra dar o rema-rema. Pega aí pra mim, Eba, se tu me empapou. Não, tá com raiva. Vambora? Vamos entrar na piscina lá da casa, da nossa casa lá, que na piscina da nossa casa é quentinha, né? Vambora. Bora, Maria Alice. Bora. Nós vamos embora porque a piscina aqui é fria. O mar aqui é frio, tudo frio. Vamos embora pra casa que a piscina é aquecida. Lá a gente pode comer, aqui não pode. Porque não posso consumir. Eu tô querendo comprar o sema, mas não posso. Então bora pra casa. Sala, você consegue levar minha bolsinha? Gente, lembra aqui tomar sorvete. Ó, Maria Alice tá aqui. Olha o sorvete. Sorri. 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 Você tá pra tomar sorvete? A ver. A ver. Descontar, viu? Não faz, não. Ó, tá gostoso aqui? O spider. É o spider... Spider girl. O pai da guerra que eu vi ver. Hum, delícia. Hum. Lembra aqui na fazendinha, ver as ilhamas. Olha. Olha. Olha, Maria Alice. Fala. Fala bem Olha o jumentinho Como é que o jumento faz? Como? Corre! Olha lá Vamos lá ver Olha a ovelhinha Olha a ovelhinha Maria Alice, tem medo de nada Vai lá, Flu Fluzinha, morre de medo Aonde? Que planta? A senhora quase fez um círculo Deixa ela ver lá Vai lá ver a ovelhinha Vai, amor Dá aqui pra mim Bé, quer ver o Bé? Bé Fala, oi Bé Fala, oi Bé Ai, que lindo Oi O que, gente? Ei, Flou, Flou Uhul Flou, tá catinho dali Olha a Alice ali Que já re rei Ei, uhul Ei, tchau Uau, para Um estilo diferente Olha a alivria Eu vou puxar a testa Nossa, bonita Amei 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 Odei Nossa senhora Faz um bico de beijo Olha isso aqui Olha isso aqui, bicho Pala italiana, mano Ai, big, big bom Big, big bem Tem que comer quando tá grave Tem que comer muito Tem, não tem, Fê Tem que comer muito Tchau 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 Tchau